Ouvinte, bom dia. Bom dia, quer falar? Desculpa. Bom dia. Sim, bom dia. Ligou para a Rádio Lumbaba, com quem falamos? Já, não, fala com o público Lumbaba que precisamos acompanhar. Ah, sim, senhor. Sim. Quer dizer que esse debate não é para essa rádio aí? Não estava, estava assim. Esse debate não é nessa rádio, essa rádio é comercial. E você sabe perfeitamente que agora não poderá falar isso, não é na nossa rádio. Não é que eu não criei rádio para falar de político. Falem de comércio, falem de desenvolvimento, mais ou menos é político. Ok? Alô? Sim, sim. Sim, excelência, sim. Vocês conhecem? O dono da rádio é membro do Partido do Sano que não puder. E não pode falar coisas aqui. Às vezes que ofende o próprio partido onde nós estamos. Sim, senhor. Por isso suspenda o gesto aí. Já, não quero mais ouvir isto. E trata o assunto. Quero um desenvolvimento, quero... Não, quero... Eu já disse nada nem para falar política. Eu já lhes disse isso. Eu não estou a gostar deste debate, ok? Sim, excelência. Ok. 10 horas e 20 minutos. Estamos mesmo já quase na reta final deste programa. Falamos do Estado de Direito. E aí Amém. Amém.